Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. E ative o sininho para receber notificações. Até a próxima. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. E ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. É, 5 balas de shotgun. Aqui vai ter mais um disco. Galera, falta um para abrir duas portas aqui. Então, esse daqui é para melhorar os itens, como eu já havia explicado. Que é esse daqui. E vamos ver. Opa, aqui. Aqui mesmo, cara. Vamos ver esse file aqui. Aqui vai ter uma senha, ó. 57036. Vamos precisar dessa senha aqui, você tem que decorar. Quando tiver algum painel para digitar cinco números, é porque é este código. Eu creio que vai dar uns 10 vídeos por aí, este detonado. Dinocris 1 vai ser um dos detonados mais difíceis que eu fiz no canal até agora. Mais um item para melhoramento de itens. Vou entrar nessa porta só para mostrar uma coisa. Para explicar. Aqui, por exemplo. Quando está vermelho, ele não está ligado. Não adianta. Aqui, bem no comecinho, quando a Regina chegou aqui, né. Depois, para pegar um atalho. Só que mais para frente, o Rick vai desativar também. Ele é de grande ajuda mesmo, né. Não no combate, mas na tecnologia o cara é foda pra caramba. Estou com o inventário cheio. Mas eu posso estar resolvendo. Ou colocando lá naquele painel. Ou melhorando algum item aqui. Posso estar melhorando aqui, ó. O Emo Satine, que é para assangamentos, para fazer uma cura. Então eu vou fazer isso. Ó, eu vou criar uma cura. Ó. Acabei criando uma cura. Ó. Então, esse Emo Satine, que parava assangamento, agora, como eu upei ele, deixei ele mais forte, ele vai, além de parar assangamento, ele vai recuperar um pouco de energia. Agora eu posso pegar. Eu tenho que passar no painel para guardar algumas coisas, que está muito cheio. DDDK Disque. Código Input. Código Input. Por enquanto eu não posso usar aqui. Esses itens aqui, para B-Ports, ó. Vou precisar dos dois, ó. Diz que H, Input e Código. Falta um do N também. Tem o N e do H. Então, por enquanto, aqui é só a mesa. E esse cenário aqui é muito parecido com a mansão Spencer. Tem uma porta atrás, tem essa escada. É bem parecido, né? Tem aquela porta ali do lado, ó. Essa porta aqui que dá para aquele corredor que tem as anéis, que tem um cachorro lá. Aqui vai para passar de jantar. É bem parecido, cara. Realmente a Capcom usou isso, cara. Como referência ao Resident Evil 1. Bem parecido mesmo, cara. Aqui vai ter um item, mas... Eu não vou ter espaço. Infelizmente, está lotado aqui. É só empurrar isso daqui, ó. Empurrando esse aqui. Vai ter um item aqui. Ó, está cheio, ó. Não dá. Depois que eu guardar as coisas lá, usar, eu volto aqui. Então, vamos lá. Aqui vai ter... Vai ter um puzzle que eu vou explicar aqui. Ó, tem um dart tranquilizante. Efeito longo, ó. Não é... Esse verde aqui não é o mais forte, mas eu posso estar usando ele. Posso estar usando o dinossauro que vai ter aqui. Dorme, sonhe com os anjos. Ele atrapalha, enche o saco o dinossauro, velho. Isso. Ó, cimentário cheio, velho. Que bosta. Ó, estou precisando de pegar itens aqui, está tudo cheio. Essa senha aqui, ó. Nesse painel, são quatro números. Vou pegar em outro documento. Lá no telhado. Mais um documento aqui. Explicando como fazer algumas coisas aí, umas combinações. Mais um. Vamos embora aqui, velho. Não tenho tempo de perder, não. Lá, o Z... Deixa eu sair daqui, perdão. É... Ah, não. Estou certo. É para usar o cartão que está aqui, né? Então, vamos lá. Ó, preste atenção. Naquelas letras ali em cima e as letras embaixo. A senha, para você descobrir aqui, você tem que tirar as letras que estão em cima e as que estão embaixo. Por exemplo, o B. Em cima está H, B, C, E. Olha embaixo ali. O B. O B que está embaixo é para você retirar. Então, ficou H. Aí, você pula o B. Pula o C, né? Que está aqui embaixo. B, C, F, G, I. Então, seria H, depois o E. O E não tem embaixo, ó. A senha é isso. A senha são as letras que estão em cima e não estão embaixo. H, E. O F está, está menos dois. O A não está embaixo. O G está embaixo. O D não está. E o I está. Então, vai formar a palavra HID. Que quer dizer cabeça, né? Em português. HID. A gente vai conseguir abrir aqui. Beleza. Agora, está vendo, ó. Aquelas duas chaves que eu tinha aqui, era para fazer isso, né? Eu preciso da outra chave indo para abrir aquela porta da entrada principal. Galera, este... Você é da equipe de rescate? Eu... Sim, sim, eu sou. Sim, você sabe onde eu posso encontrar o Dr. Kirk? Kirk? Aquele louco. O que ele está procurando agora? O que você está falando? Aqui. Pegue isso. O que é isso? O que é o Dr. Kirk? Eu não sei. Você me disse... Extremamente vital. O que é o Dr. Kirk? Nossa, mano. Eu morro muito cedo, cara. Ó, ele deu outra... Outra chave do painel para eu poder usar em outra porta aqui, ó. Painel Q1, painel Q2. Então, o Tom me deu. Dá sorte, né? Nessa equipe. Vamos pegar aqui? Ó, aqui eu vou ter que pegar... Opa, tá cheio, né, cara? Tá cheio. Infelizmente. É... Tem que usar uma chave. Ai, meu Deus do céu. Ela tirou na sala um rex, cara. Filho da puta. Fudeu. Nossa, mano. Que tamanho de desnossauro. Posso estar ignorando, hein? Filho da puta. Tá calma nessa hora, velho. Calma. Filho da puta. Posso estar fugindo dele também, né? Vambora, vai. Eu posso estar usando muitas balas aqui para afastar ele, mas eu não vou usar bala à toa aqui, né? Que droga, mas eu tinha na sala. Depois eu volto aqui na sala, porque eu vou ter que pegar uns cartões ali. Vou mostrar esses cartões aqui. Vou dar uma checada. Ó, galera. Aqui vai formar uma senha que está invertido de cabeça para baixo. Presta atenção. Se você olhar de cabeça para baixo, vai estar escrito 705. Vamos ver a outra aqui, ó. Esse daqui. 037. Então, vai formar uma senha. Que vai ser 7705037. Lá, ó. De cabeça para baixo. Está escrito Leo, mas se você inverter, apareceu um número. Então, vindo para cá, não vai ter nada. Vai ter uma porta trancada aqui. Cara, vocês veem o tamanho do dinossauro Rex, cara. Ele que matou o Cooper, né? Que tenso. Então, o Tom é ele que veio aqui para investigar tudo sobre o Kirk, né? Ele também faz parte da equipe. Aqui, ó. O que eu tinha falado para vocês. Olha, ó. 8159, que vamos lá naquela sala que tem dois dinossauros. Ali tem uma chave do código. Então, você tem que prestar muita atenção nos files, que sempre vai estar tendo alguma informação importante. Uma coisa que é complicado aqui, que tem no Resident Evil e não tem aqui, é que você não pode ver os files a hora que você quiser. Você tem que ir até ele para ler. No Resident Evil, você guardava no inventário e via a hora que quiser. Aqui não tem como, ó. Equipar. Aqui não tem, ó. mapa. Não tem como fazer nada. Só tem como ver o mapa. Não tem como. Ele acordou, filho da puta Que droga Ó, é bom que ele saia sozinho Precisa vir Ah, eu peguei o outro, tá vendo? Eu só não tinha pego antes por causa do dinossauro rex Pra me abrir outra porta Tem que usar Parar aqui E usar esse também Caramba Não, peraí Errado Agora sim, que você que abriu Aqui vamos injetar aquela senha 705 0 3 Aê A senha tava no próprio cartão Que tava aqui, né? DDKL Vou abrir outra porta São várias portas que são abertas através de cartões aqui Agora eu vou lá embaixo Abrir a outra porta Ai, sai de fora, filho! Porra, você é chato, velho! Não perturbar minha paz não, cara Isso é chato da porra, mano Nossa, mas que até raiva desse dinossauro chato E também vou passar lá no... No painel pra deixar os itens e depois salvar, né? Pra encerrar o vídeo O inventário tá cheio, cara Ah, não, dá pra me pegar o item aqui Porque eu usei ali os dardos, né? Então Mas ocupou um espaço Que cara chato, mano Tem umas partes que tem que matar os dinossauros, mano Caramba, mano Não vale a pena matar todos os dinossauros, não Não é igual a identificar que você matava ele Eles, né? E... Eles não respawnavam, não é quem respawnam Isso que é chato É, valeu É, valeu Vou ter que ir até o Rick agora, né? Vamos ver aqui É, a mesma coisa que o outro Só que aqui um pouquinho mais longo, né? Então Olhem pra primeira fileira E tirem as letras que não tá ali embaixo As letras que estão ali embaixo É A, B, D F, G, H Aí vocês olhem a primeira fileira Preciso formar uma palavra Que vai ter... Vou ter que digitar aqui Então em cima O N tem lá na primeira fileira? Não tem aqui O N O E O E não tem É, só o N e o E Ó, vamos formar a palavra aqui pra não esquecer O N e Ó Esse N e Tá na primeira fileira Mas não tá embaixo ali Onde tá A, B, D, F, G Embaixo O W não tá O W tá na segunda fileira E não tá embaixo O C O C O C Tá lá na segunda fileira Mas não tá embaixo O... Acho que só O C O C também O C é... O D, F, G, H Tá D, F, G, H Na terceira fileira Vai ser A, B, D, F G, H Então aqui Na penúltima fileira Na terceira A letra O não tá embaixo E nem a letra M E na última fileira A, B, D O E Não está Na última... Ali embaixo, né O E não tá E o R O E e o R E Na última fileira E o R Espero que vocês tenham entendido Ô caramba Vai formar a palavra Newcomer Aí a gente consegue abrir a porta Pra vocês verem como é difícil A Dino Cris Além de você procurar O cartão Vocês tem que descobrir a senha Aqui vai ter um É, um outro painel vermelho Só que eu vou precisar de dois Dois plug, né Aqui vai tá um Vou ter que buscar outro Dependendo do Do painel Quando o painel é melhor A gente precisa de mais plug Aqui vai ter munições, né Não vai ter curas Aqui pra... Eu tenho que ligar a energia aqui Pra ativar o elevador, né Mais pra frente Vou empurrar esse aqui É, Dino Cris tá pensando Que é jogo pra qualquer um jogar, cara Se você acha identificar os clássicos Difícil Pequeninha Por que não jogou o Dino Cris, né Dino Cris Inventário cheio, né Que droga mesmo Posso tá melhorando alguma coisa Peraí Vou melhorar o que aqui? Ah, vou melhorar esse daqui mesmo Vai ficar mais forte Pra melhorar mais ainda Ó O que que eu fiz aqui Se você misturar os dois Vai formar um dardo Tranquilizante Que tem um efeito Bem maior, né Um efeito bom Agora eu posso pegar aqui Aos pouco eu vou falando mais Sobre Esses itens Eu tô explicando Todos Tudo Sobre todos os itens, né Pra que que serve Como que combina As combinações O que que forma, né Achei bem interessante Isso, cara Nossa Ah Andai Mirabas no Tempo Coisa que em Resident Evil Não tem Tem muitas novidades aqui, cara Por exemplo Se um dinossauro te ataca Dependendo da forma Que ele ataca você A arma da Regina cai no chão E você tem que recuperar Ela pode sangrar, né Ela sangra quando ela tá ferida E o dinossauro pode Sentir o cheiro de sangue E seguir os raços dela, cara Que foda, mano É... É, vou dar uns times Do dinossauro aqui Calma aí Vamos pra cá Isso é foda aqui, hein Caramba Ele não morreu Às vezes ele cai e não morre Desgraçado Acho que morreu dessa vez Mais um documento aqui Passar devagar pra vocês lerem Matar mesmo esse filho da puta Pra encher o saco O telefone não está funcionando O computador também ali Não está funcionando ainda Não está Não dá pra fazer nada 11h23 Vamos precisar desse documento Depois A gente pode vir aqui, né Pra ver, né Tem outro número ali embaixo Qualquer coisa A gente vem aqui Precisa de um cartão Aqui, ó E de card Tudo você precisa de cartão Praticamente Pra Fazer as coisas aqui, né É foda, velho É foda Estranguei a porta Ó, então, ó De volta Pra vir até aqui, ó Estranquei pra cortar Caminho, né Pra não precisar Dar aquela baita volta A gente já sai aqui, ó Aproveitar, né Eu vou Eu vou salvar, né Eu vou ter a O painel lá Guardar umas coisas E salvar Esse miserável Está enchendo o saco Espera ele cair Espera ele dar uma caidinha Trouxa Otário Pensa que vai me pegar, otário Se ferrou Foi por pouco, né Vou fazer minhas necessidades aqui No banheiro Tem um dúzo de ventilação ali Aqui só pra mostrar mesmo Vai pra outro caminho Mas não vou fazer Eu vou fazer isso no próximo vídeo Vai, ataca que eu, vai Ataca de novo, vai, ataca Pode vir, à vontade Vem, vem, vem Burro Vambora O que que eu vou salvar? Deixa eu dar uma olhada lá na Por enquanto não vou salvar, não Lá na sala do Rick Sala de controle Primeiro andar Ah, por enquanto não tem nada a dizer, não Vou dar uma falada aí com ele aqui O que tem que lidar com esse lugar? Vai, vai Volta, vamos voltar pra lá Depois que eu pegar o que ele precisa aqui, né Vou ter que fazer o que? Pra voltar aqui Vou ter que ligar o segundo gerador Pra depois voltar aqui Vaza, vai Então galera, então eu vou estar salvando aqui Pra evitar que eu tô na sala de save, né Eu adoro essa música de paz e tranquilidade Quando você entra na sala de save Coisa que também tem em Resident Evil, né Tem muita coisa semelhante Tem muita coisa em Tchau Obrigado.